Não acredito que um dos meus inscritos favoritos usa criativo Como é que tu pegou esse bloco aí, cara? Mano, tô decepcionado com você, falem Como que você pegou esse bloco no survival, velho? Olha isso aqui, mano, olha isso aqui Ih, que isso, hein? Foi pego no flaga? Que isso, Legozinho? Aí é o Mine, já era, caiu no Criasse Mas calma aí, rapaziada, que tem uma explicação É a história do mexilhão feio Teve um vídeo muito antigo atrás que o Lego postou no canal dele Que foi na versão 0.17 ou 17.0, como que era mesmo? Esqueci Qual que é a versão? Acho que era entre essas daí É mentira! Ah, só sei que você volta pra trás, aí você consegue pegar, né? Isso mesmo Aí eu simplesmente fiz o backup do meu mundo Eu não perdi ele Guardei minhas armaduras tudo e distanciei Porque eu não sei se ia renderizar alguns blocos que nessa versão não existia ainda Porque era perigoso eu perder Até meu mundo era capaz de eu ter perdido também Mas o bom que deu certo aqui Eu consegui pegar esse bloquinho aqui, mais pra frente eu vou ver qual farm eu vou estar fazendo Usando ele? Isto Será que tem como fazer alguma farm usando ele? Cara, pra isso nós vamos ter que fazer uns testes, né? Mas eu acho que tem como de... Nossa! Acabei de ter uma ideia, acabei de ter uma ideia Você tem algum balde de água aí com você ou não, né? Ah, balde de água não Deixa eu pegar um aqui Acho que deve ter aqui pra trás Se funcionar isso aqui Pega aí pra trás rapidão que eu vou fazer uma coisinha aqui Tá, é na mão Olha só isso aqui Do nada, pensei nisso, ó Vamos supor que aqui é uma correteza d'água de uma farm E aqui é o portal Agora joga qualquer coisinha Se passar... Deu jogar a terra Ixi Aí joga aí Passou! O miserável é um gen Ih Então vai dar certinho Mano do céu Ah não Mano, nunca fiz isso Do nada Você viu onde a ideia vai longe? Do nada deu certo, véi Deu colocar o portal um pouquinho mais pra perto? Então pra tá fazendo uma farmzinha vai ficar bom, né? Pra tá utilizando pra slime Ou pros mobs que spawnam no Nether Aham, realmente? Só coloca isso aqui Você coloca tipo assim Aquela correnteza usando gelo? Porque não tem água? Mano Então tipo assim Bota um pouco pra trás a versão E já era Sim, só que antes tem que guardar os materiais Que não existem nessa versão, né? Que é essa armadura aqui com esse design em si Porque na versão 17 não existia Você tem que dormir, mano? Você não tem que ir comando lá de dormir só um, não? É Até que enfim que você não foi pego no Crias É, aqui jamais, rapaz Você então não faz parte do fã clube do Felipe Neto? Não, não, não Esse daí eu passo longe Ei, rapaziada Mano, agora que eu ouvi, mano Que que ouve? Isso que que eu tô? Aí, furtadinho Agora que eu prestei atenção Mano do céu Eu acho que eu sou muito fã do cara, hein, véi Do furtadinho, mano Você acompanha ele? É Sorte que tu é fanático, né? Pelo cara O cara, eu acho que ele é fã teu, tá? Que o cara copia as farms que tu faz tudo, véi Ou ele só furta mesmo as farms em si Não, ele furta, né, mano? Ele furta e fala que é fã, né? Então só porque ele falou que é fã, eu deixei Mas é o seguinte Foi homenagem pra ele Eu tacar a skin dele aí Realmente, ele é um cara da hora, mano Faz umas farms boladona, rapaz Você viu que ele fez a nossa farm de areia e de lã? Sim, eu vi lá ele ensinando Mas o caba furta demais as farms, rapaz Não, ladrãozinho, ladrãozinho, véi Que lá tem que chamar a polícia, mano Abre esse bãozinho vermelho aqui Pra pegar aqui esses fogos de artifício Aqui a decoraçãozinha, tipo assim O botão é a pedra Aí já já eu mostro Aí é pra simular que fosse uma pedra também Mas tem um segredinho aí, né? Ah, deve ter alguma passagem secreta Certeza, véi Com certeza Pega esses fogos de artifício aí Eu vou buscar mais aqui pra nós Ah, isso aqui tá tranquilo E aí, trouxe mais? Vixi! Trouxe aí Se quiser, tem mais dois baús lá, fu Ah não, tá tranquilo E qual é a farm responsável por estar te dando esse tanto de pólvora? É aquela lá? É aquela lá no fundão Que é a que me rende mais pólvora Essa cama vermelha é minha Então a gente vai pra onde? Aqui mesmo, já mostrar a farm de cacto Aqui, onde nós tá passando literalmente É em cima da farm de cacto Que não tava finalizada, agora tá? O que é esse desenho? E essa marcação aqui Onde que eu vou fazer uma casa? Ficou meio que parecendo um osso Agora que eu prestei atenção Eu ia falar isso agora Tá parecendo um osso Eita, não para de subir cacto, mano Ah, aqui é infinito o cacto, né? Agora finalizada essa farm Mas como assim, mano? Cacto demora a crescer? Como que sobe desse jeito? Bom, tu vai ver o resultado agora, né? Quero só ver Agora é a sorte, né? Agora vê qual botão aí Que abre a passagem secreta E onde que é a passagem secreta? Agora eu vou deixar o tempo aí passar E tu vai descobrir Ah, passagem secreta Deve ser nessas três talbas aqui E ele faz o barulho, mano? Sim, quer que eu mostre aqui Senão vai demorar Mas eu devo estar longe então Só porque você falou isso Sim, aqui é a árvore principal Vamos fazer o seguinte então Vamos brincar Eu vou chegando pra aí Você vai falar Frio, frio, frio Quente, quente, quente Beleza Deixou? Então vai Beleza Frio Frio Congelando Congelou Quente 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 Temor Eita E essa passagem aqui, falei Não tá decorada ainda, né? E aí a farmzinha básica de cacto Como sempre em si, né? Mano Até qual camada? Pode cair aqui, tranquilo ou não? Até na última Pode Só não sei se vai conseguir sair aí Mas depois dá um jeito Como é que eu tô tomando dano? Vai até lá na bedrock e até... Mano, até na camada Menos 54, véi Ah, é que eu nem fiz a soma, né? Que aqui o tanto de cacto que rende Só que é aquela questão, né? Pra que que eu vou usar tanto cacto assim? Não tem nem... Tem nem o pra quê, né? Nem ideia do que eu vou fazer com isso Não tem nem o pra quê Mas é o seguinte, fala É uma coisa que eu reparei Não para de cair cacto, véi Sendo que cacto Eu vou te falar pra você Cacto é uma das farm que tipo assim É uma das farm que mais demora Dá resultado, véi A minha, pra você ter noção Acho que você tem que ficar meia hora Pra cair um cacto, véi E deve ser por causa do tamanho Dessa farm sim, né? Que depois tu vem aqui na parte de cima Opa ali, consegui, mano Você lembra que eu não sabia voar? Ah, conseguiu voar agora? Ô, o pai tacou, mano Ó o pai aqui, ó Consegui voar na água, véi Fazer uma escada provisória aqui Só tu ficar apoiado nesse canto aqui, ó Tu vai ver o tanto de cacto Que vai encher lá na tua bag Ah, você foi tão esperto, mano Tipo assim, você pensou Pra que eu vou usar tanto cacto? Pra virar bone mil aí? Eu tô utilizando a bone mil por enquanto Porque senão ia largar muito o mapa, né? Porque enche muito rápido os baús Aqui, ó Vou quebrar esses dois funil Mano, é incrível Não para de cair, véi Cai muito cacto aí, ó E você fica muito tempo aqui, né? Perto dessa casa? E eu fico praticamente mais aqui, né? Que é o spawn Ah, não, véi Realmente cacto você não usa Mas bone mil É o que a gente mais usa ultimamente Foda, foda demais, véi Já tem quase metade de um pack ali Eita, peraíola Bora partir pro dend Ah, você quer apertar e já virar pra frente? É, tu já tem que segurar o botão No caso aí, o S, né? Mano, esse jump aqui, Falei Me surpreendeu, hein? Vai falar que esse jump aqui Tá parecendo aquele meu que Que eu ensinei, tipo assim Ah, como voar de elytra Tipo um lançador de elytra Eu ia te falar que esse daqui É o mais antigo que existe no Mine Tá andando muito comigo, hein, Falei Fazendo multissistema aí É, que isso Era focado só nas farms, mano? O que aconteceu pra tá fazendo coisa automática? Rapaz, nós temos que dar uma modificada a mais, né? E esse cacto aqui, Falei? Ah, isso daí é obra de quem? Adivinha? Ah, mentira, do Noda Isso mesmo O cara tacou o cacto aqui pro canto todo Aí eu por preguiça de quebrar Que eu tinha enchido a ilha toda Eu quebrei só o meio aqui E o resto ficou Porque tinha mais? Não, tinha mais Ele encheu isso aqui tudo de cacto Ah, não, aí zoou a entrada aí Aí se eu te falar que ficou, tipo assim Uma coisa muito... Tipo assim, uma base mega segura Ficou parecendo isso É, ficou em segurança aqui o templo Aqui pro lado esquerdo Nós temos o Panda Que é a raridade, né? Ah, mentira que você conseguiu o marrom, véi Spawnou aqui esse bichinho Aí eu coloquei até o nome de raridade aí Que só vem de sei lá quantos em quantos anos aqui no Helms É mais fácil você achar esse Panda do que eu É, vem isso Olha, gostei Já vou levar ele embora, cara Ele vai embora comigo, véi Ah, que lindo, cara Ele só fica aqui, Falei? Você não precisa trancar ele não? Ele não some, não? Não, ele só fica aqui Porque eu nomeei ele Então ele não desespauna, né? Não, não desespauna Mas ele anda, né? Sim, só que por enquanto Ele fica só pra essa área aqui mesmo Ixi, então tem alguma coisa aí especial Que deve estar gostando Essa decoração aqui foi minha em si Que tanto andar contigo, né? Passei a aprender a construir Não sei se ficou totalmente bom Que da hora, mano Mas fiz mais ou menos no tema aqui da Jungle mesmo Da Jungle Usando tipo assim, os bago imedieval, o Vink, né? Isso Da hora, véi Isso aqui seria o quê? Aqui é onde que fica a farm Ah, mano Você transformou a farm Você não fez uma farminha, pá Você foi lá e aproveitou e fez já logo uma casinha Mas esse negócio grandão aqui Tem nada em cima não É só decoração mesmo É onde que fica escondido o mecanismo da farm Que faz ela funcionar Ah, é o mecanismo Pra tá dropando os alimentos aqui pros aldeões Tá procriando aqui, ó Aqui é onde eles ficam Mas por onde entra? Isso mesmo Aqui eu não fiz a entrada não Porque foi só provisório, né? Que eu fiz isso daqui as préias Eu não fiz a entrada Mas tem como entrar, fi Vamos ver Eita, prela Só os aldeõezinhos aqui Aí o carrinho já quebra E já volta automaticamente De novo pra aquele baú Que tu viu aqui perto da farm Entendeu? Volta só Mas como assim? Ah, tem um funil aqui Ele bate o funil Ah, verdade, verdade Se eu te falar que eu quero fazer isso Fale, aquele meu sistema de trem bala Do Nether Que eu tenho que ir com o barco Quebrar o barco E depois ficar comigo Eu quero fazer um sistema onde quebra o barco E volta pra trás É, fica bom que pelo menos já deixa tudo automático Ih, mas vou te falar Já funil, hein? Você já viu meus caminhos? Tem meus caminhos lá do Nether Que é mil blocos, véi Só aquele lá Que vai pra farm lá do Guardian Que lá já é uma eternidade Essa farminha aqui tá do mesmo jeito Eu lembro dela, não? Ela tá do mesmo jeito Essa daí é que eu vou subir mais 30 plataformas em si também Ah, falta colocar os village ainda Falta colocar os village e subir, né? Que eu vou fazer mais 20 plataformas em si Ah, pô E aqui é onde que eu ia fazer a timelapse Eu não entendi o que ele falou Timelapse que eu já tava começando a gravar Outra farm aqui que eu vou fazer 30 andares de abóbora e melancia Eu sou um pouco exagerado, né? Ah, beleza Então aqui seria a cenoura, a laranja, o trigo amarelo Aí que provavelmente você vai colocar o vermelho, né? Vou colocar o vermelho pra beterraba Beterraba, é E verde aqui E verde aqui Aqui é o quê? Aí é batata? Batata Isso mesmo E melancia? Ah, melancia e abóbora é outro sistema, né? Isso Verdade Que é a que eu tava começando a gravar agora Só que aí tu chegou e aí eu dei uma pausa Ficou com saudade, ó, o Fallen, de construir junto, mano? Aquelas doideiras? Bom, um tempinho sem ir lá, né? Comprei até os equipamentos novos do time indicado E o cara não chamou mais O tanto que a gente moscou, mano Porque, ó, eu fiquei pensando assim, ó O Fallen, na hora que eu comprar o microfone Eu vou chamar ele de novo quando eu comprar o microfone Pode ficar mais profissional Eu comentava muito isso com você? Lembro Aí você comprou Faz quanto tempo você comprou o microfone? Ih, já faz mais de um mês, já Aí, viu? Já mais de um Se você tivesse falado com o microfone A gente teria gravado faz muito tempo Essa redstone aqui Essa textura eu conheço, hein? O Furtadinho usa muito Mais nada Que isso E aqui, como que funciona isso aqui? Essa farm eu nunca vi não, mano Desse jeito não Bom, essa farm aqui Eu baseei ela no sistema do observador Que assim que a melancia crescer Vai emitir uma carga aqui pro pistão E vai quebrar E vai cair aqui nos funil Mas você inventou isso aqui, Fallen Esse designer Sim, sim Eu que fiz isso aqui de cabeça Esse designer Porque o sistema é básico, né? Então, pra quem entende O mínimo de redstone Já era Dá pra fazer esse sisteminha Aí já era De vez fazer o padrãozão mesmo Que tipo assim Virar de cabeça pra baixo, né? Você fez eles de lado Da hora Tem tanto aquele outro sistema também Que eu acho que tu fez até Na tua série lá Que passa um carrinho Com funil embaixo Coletando, né? Tem, aqui Aquele é o padrãozão Que você tipo assim Coloca os pistão de cabeça para baixo Aí tem o carrinho embaixo E cadê? Onde cai? Aí vai ser os funil aqui Só que eu vou jogar uma correnteza d'água Lá de riba aqui embaixo Que vai descer mais rápido As abobras e melancia Bom, aqui né Foi da última vez que eu te falei Que eu queria fazer uma cidade futurística E queria remover a ilha Ilha? Do Dendy Então tu vai ver a maluquice, né? Aqui foi mais de 24 horas de trabalho Eu e o Iago Nós trampou aqui direto E aqui, você vai decorar não? Ah, o trabalho que nós tá tendo Tu vai ver ainda as maluquices Nem tempo tá dando pra decorar isso direito Pode ir? Só vai Cuidado Cuidado que aqui tá perigoso Quer ver, mano? Vou nem andar Bem-vindo ao The End, né? Sem a ilha Cadê a ilha, mano? Pois então Sumiu Ah, eu ia falar Como você colocou esse vidro? Você fez uma base, velho Fiz uma base aqui O que você vai fazer aqui embaixo? É que não te falei Vou fazer uma cidade futurística aqui Ah, que da hora Aqui foi só pra simbolizar o meio E aí isso daqui é a obra do Noda Que o Noda quis ver se nasceu cogumelo aqui E fez esse plantio aí Ah, mas o portal tá aqui intacto, né, mano? É, o portal tá intacto Você vai fazer nada em volta dele aqui? Só quando eu fazer a cidade futurística mesmo Mas no momento não Se eu fosse o seu Tipo assim Eu fazia tipo um prédio principal aqui no meio E meio que fazia ele na torre Meio que se fosse a torre do prédio, tá ligado? Boa ideia Ia ficar top, mano Sei lá, uma estátua gigantona Fazer uma torre aqui vai ficar da hora mesmo Mano, demorou pra caramba, fala, hein? Ah, demorou, cara Isso aqui foi mais de uma semana Pra você ter noção Eu e o Iago Nós não tava nem dormindo direto Três dias virado Primeiro, tipo assim Deixa eu pensar Você fez primeiro a base do vidro, né? Pra pelo menos vocês apoiar Isso Nós fez o apoio principal primeiro E depois nós vai removendo isso tudo Mas esse vidro Ele tá no limite? Tá no limite máximo aqui Daqui pra baixo Tu não consegue colocar mais nada Que da hora, velho E o portalzinho? Será que o portalzinho vai? Só o ponto ruim aqui em si, né? É que tem umas ilhas Que é bugado nesse The End Que nós quebra, quebra, quebra E ela volta ao normal de novo Por exemplo Aqui no meio já Spawnou uma ilha já Que ela tava quebrada E voltou normal Essa aqui? Tem uma aqui bem no centro aqui Não, essa aqui? É Mas como assim? Falem, essa daqui vocês não construíram? Ela apareceu do nada? Apareceu do nada Algumas ilhas se regeneram de novo Mas a ilha que você fez artificial É meio que parecida com ela, né? Sim Algumas foi que spawnou também Aí as que spawnou mesmo Eu deixei por si Aqui antigamente Tinha uma farm de Enderman Só que eu quebrei Mas o jogo é tão bugado Que ela volta ao normal de novo Não adianta quebrar Essa área é muito bugada Fale, tem um portal aqui Eu acho que ele tá estragado, mano É, tem um portal aí Que eu fui pra utilizar a farm de... Nossa De matar o... Matar aquele bicho O Wither Nossa Só que depois Depois que eu fiz isso Eu me arrependi Porque eu falei Ah, não Vai ficar muito feio Eu fazer a farm aqui, ui Mano, fiquei preso aqui, Falem Ixi E agora? Ixi, mano Me tira aqui, meu parceiro Calma aí que eu vou... Tô indo pro Never, filho Ainda bem que eu tô com esse portal, Falem Já avisei que vai dar merda aí Mano, esse portal é muito bom, velho Coloquei o portal Vamos ver, onde eu tô? Tio, eu tô no universo Ah, eu já até sei antes que tu tá Cadê o Thanos? Mano, onde eu tô, Falem? Sei muito bem antes que tu tá Onde eu tô? Chocolate, contigo Eu tô caindo Tô na camada 31 mil, mano Oxe, eu também Ah, não vai parar debaixo do limbo do mapa Que trem bugado Onde nós tá, mano? Eu também não sei Eu vim acompanhar tu Você também entrou, Falem? Ô, nós tá aí no céu Nós tá na camada 32 mil Aham, é só descer, mano Nós vai cair ao infinito e além Que doideira Mano, 31 mil blocos Você sabia disso? Não Oxe, você falou Eu sei onde você tá? Não, eu pensei que tu tinha ido pro Nether Que tu falou que partiu o Nether Mano, que fita é essa, velho? Ainda acabou de descobrir um bug, Falem Que doideira, meu irmão Se nós usar o portal do Nether no Tend, acontece isso? Cara, agora eu fiquei em dúvida nisso Ah, faz sentido Para pra pensar comigo O Nether é considerado o que no Minecraft? Um inferno E o Tend? O céu Então é o céu, meu? Mano, que camada você tá? Eu tô chegando a 29 mil agora Mas você tá descendo reto? Tô Mano, eu tô descendo devagar, velho Ah, não, eu tô descendo de uma vez só Até chegar lá no chão E se eu te falar que tá abrindo nem meu inventário? É, o meu também não Vamos ver quando nós chegar lá no chão Mano, 30 mil blocos, velho Vai demorar pra caramba chegar lá, velho Caramba, mano Aí começou a clarecer É muita história pra contar agora? Não, agora sim Eu achei que aquele bug lá da minha série Da Bedrock Que eu atravessei a Bedrock Isso que eu ia falar agora Esse daqui superou Superou mesmo Nunca vi isso aqui nem no YouTube É verdade E visto daquele que tu foi parar lá na Bedrock Depois tu voltou de novo Essa daqui não foi lá pro limite do céu Tem que poder usar foguete, né? Mano, não pode usar nada, velho Ô, nós foi parar no espaço, cara Duas horas depois Mas onde nós está? No Overworld? Ou nós está no T-End? Essa é a pergunta Ixi Dois mil anos depois Eu tô em três mil agora Onde a gente vai cair? Já tô no mil Mil e trezentos, mil e duzentos Ixi, eu vou morrer Tá vendo o chão, não? Ah, eu tô me vendo Onde que eu tô, mano? Ih, já tô em mil já Ué, bugou, será? Ah, não O chão tá longe ainda Viu, viu o chão, viu o chão, viu o chão Caraca Oxi, Fallen Oxi, também vi o chão Ué, tô no limbo Eu também tô no limbo, mano Tô vendo nada embaixo de mim Mano Tô ouvindo uns barulhos aqui Tô vendo umas... Tu te fala que eu tô na água Tô vendo uma cerca Tá saindo o pachuca de água E eu não tô vendo o chão, mano Não, e eu não tô na água, não Tô no infinito além aqui Mas você tá parada? Tô, tô vendo uma cerca aqui na minha frente Tá na cerca? É, um desenho de uma cerca aqui Só o bloco invisível No formato da cerca Mano do céu, onde eu e o Fallen foi parar, véi Olha aqui, rapaziada Eu e o Fallen caiu E a gente... Mano, tô vendo uma fogueira Onde você tá? Tô, menos 16, menos 348 Nossa, vai demorar aí você se encontrar, né? Você consegue vir? Não dá pra eu sair daqui Eu desci uma escada infinita aqui Meu jogo crachou Aí, tô entrando, vamos ver Foi até bom ter crachado Só falta o meu Helms ter corrompido Mano O que que eu fiz, véi? Mano, como assim? Ah, voltei Nossa, eu tô caindo daquele portal infinito Cuidado Tu vai spawnar no The End de volta, tá? Já preparado pra voar Ah, então o segredo é entrar e sair de novo É, fecha o jogo e abre de novo Fechou E fica preparado pra usar eletro Que fita que foi essa, mano? Que doideira Ó, essa é nova Nunca vi não, tá? Eita Sorte que eu caí na pontinha Onde estão os vidros, véi? Tô com cinco corações e meio, mano Eu vim parar no The End de volta Ah, não Deixa eu ver só se o portal tá lá de novo Só vou ver só Vou entrar de novo, não Mas falem Ah, não Vou entrar e depois eu fecho e entro de novo Vamos ver se vai acontecer de novo, falem Você foi só um bug? Eu tenho coragem? Rapaz Vamos deixar pro final de novo Final, mano Vai deixar pro final? Mas deixa eu ver se o portal tá lá Deixa eu te falar que eu acho que o portal sumiu Eu acho que o portal meio que voltou A fazer o seu portal funcionar Tô vendo É um trem de obsidian aqui Parece que bugou Foi o... Voltou não aqui, ó O pilar de obsidian que spawnou aqui Ah, é esse daqui? Ué Mas é aqui não, onde a gente nasceu? Não, o nóis nasceu Foi aqui atrás, aqui embaixo Deixa eu ver se eu acho que O portal aqui no... Portal não 101 e 1 Ah, esse foi onde a gente vem, né? É E aqui, Nodo? Foi o que se transformou em um... Em obsidian Que doideira Te dou um pix se você entrar aí Cara Lembra da última vez que eu te mostrei, né? Que eu e o Iago Tava escavando uma área de 250 por 250 Ou seja, bem-vindo também Você tinha colocado um Mazlan, não foi? Um Skarpet? Sim Era um Mazlan aqui E onde tá? Ou seja Sumiu Pula aqui pra você ver, ó O que você fez aqui? Ah, não Bem-vindo ao Nether dos YouTube de PC Mas aqui nós tá na Birdwalk, rapaz Isso aqui nós não tem limite Quem disse que a Birdwalk não faz, hein, Faren? É Jundar não escava doido Que nem eu e o Iago Por mais que foi cansativo também, cara Que nós não dormiu direito Essas Netherite aqui Vocês vai pegar não? Tem muita Netherite aí E nós deixou uma Nós explodou E deixou queimar Que tu conhece como é que eu sou Mano, é muita, velho Deu muita? Ah, deu bastante Só que eu queimei bastante também Ah, tá rico assim, mano Não, não é que eu tô rico Que tu me conhece como é que eu sou Como começa a ter muito bloco assim Eu queimo tudo Vai, qual que é a função sua? O que você vai fazer aqui? Bom, aqui foi, né Foi nessa área Eu vou fazer uma decoração mais bonita aqui, né Talvez eu esteva fazer um mega castelo aqui Ou quem sabe uma pirâmide, né? Já que eu tô virando o rei da pirâmide Mas não dá pra ver nada, né, Farinha? O bagulho, tipo assim A renderização é mais pequena do que o Overworld É, não dá pra ver É por causa dessa neblina que fica Neblina, aham É muito maconheiro, mas fumando maconha vermelha Que isso Mas a sua intenção era fazer isso desde o começo, não, né? Sim Não, na verdade não Na verdade foi o seguinte Eu e o Iago, nós começamos com a ideia de nerfar A fortaleza aqui do Nether toda Só que aí nós começamos a colocar slap Slab no chão todo, nas paredes Aí nós falamos Iago, calma lá, cara Puxa uma ideia melhor aí pra nós tá fazendo Ele falou, ah, simbora Remover uma área de 50 por 250, então Quantos? 250 por 250 Parece mais, mano Por isso que eu fico pensando, mano 250 por 250 Mas quantos blocos você acha que você tirou? Ah, que nós gastou TNT Gastou tudo que pode Eu acho que foi mais de 10 milhões de blocos aqui Quebrados Fora as A lava removido Mas e aqui, o que você fez aqui? Essas pedras aqui? Aí é o Uma textura que eu usei Que mostra onde que spawna todos os mobs Aí essas pedras aqui Em si Foi onde que eu deixei a marcação Onde que spawna só os Os wither Eu tô fazendo uma farm de wither aqui, ó Deixa eu abrir essa parte aqui, ó Só pra você ver Aí vai spawnar só o wither aqui Ah, vai spawnar aqui Onde você colocou? Isso Se quiser eu posso estar até ativando a textura aqui Pra você ver como é que ela funciona Bora, bora Mostra aí Essa textura aqui vai se basear no spawn do mob mesmo Mas não precisa fazer nada E todos os locais que o mob spawna Vai mostrar esse detalhezinho aqui, ó Do ovo Que é o mob que spawna aqui Cadê? Ah, tá Então bora pra longe Eu acho que não vai aparecer pra ti, não Pelo menos ficar distanciado uns 27 blocos Pra spawnar o bicho Vai spawnar Tá lá, spawnou Agora bora lá Aí vai mostrar o... Eita, véi Não é só esqueleto não, filho Não, sim Aqui é a área de spawn principal dos mobs Mas é onde que principalmente spawna mais o wither Spawna logo 3 Que é o spawn normal dele Ah, chega aqui pra você ver E esse ovo aí? É, onde que mostra o local de spawn dos mobs Aí tu vai saber onde que eles sempre vão estar spawnando Que bagulho doido, mano Nessa área amarela aqui É onde que eles nascem na pontinha Ou seja, sempre na direção norte Sempre vai spawnar vindo pra cá, ó É tipo aquela farm de pillard Que você tem que colocar um vidro Aí ela spawna sempre na pontinha Que da hora, mano Já com essa textura aí Tu não tem dor de cabeça de colocar um monte de vidro Porque ele sempre vai mostrar onde que os mobs Vai estar spawnando E a direção que eles vão estar aparecendo Pra você estar fazendo um matador Então tipo assim Pelo que eu entendi Só aparece a textura quando spawn no primeiro mob Isso Entendi Que da hora, véi Agora não some mais não Pra mim não vai sumir mais não Não, não Agora não some não Agora fica sempre aí Da hora Tampa aí Vamos ver se vai tampar Aí é só Deixa eu ver se vai sumir É, aí tampando Sumiu que da hora, véi Do mob Nossa Aqui a pirâmide, né Finalizar do chão E a farm de ferro também em si Toma esse frasco aí pra ti Você deixou tudo plano, mano Tudo, tudo, tudo Que que é isso, véi Agora sim, né Agora que eu reparei, mano Eu tô indo pro chão, mano Agora que eu reparei Você fez a minha farm, véi É, tua farmzinha de 600 eu dei um Ela tá completa? Bom, uma plataforma sim Antes ela não tava completa não Porque tinha bugado os aldeões Na última vez Aí eu desisti Ué, então falta a parte mais chata aí É, aí eu fiz só a plataforma de baixo Aí depois Que eu tinha feito a plataforma de baixo Eu tava vendo que gastava Um dia praticamente Pra fazer cada plataforma Isto sozinho Pra colocar os aldeões Opa, Anny Foi até bom você ter falado isso Agora sim você vai Vai falar a verdade Muita gente às vezes deve achar Quando eu falei que eu demorei um mês Pra fazer o meu Mais de um mês As pessoas acham que Às vezes é mentira Fala aí, mano Demora, Falei, é chato? Cara, isso realmente é chato E demorado, viu Porque cada plataforma Se colocar o aldeão Demora mais Isso se você pegar Pra fazer direto Falei, ainda mais nós Que não usamos criativo, véi É por isso que demora É, demora mais ainda Eita, prela Por que que tem um ovo? Aqui é onde que mostra O spawn dos Iron Goal Onde que eles vão estar spawnando Acabou de spawnar um aqui, então Três em si Só que eu acho que não é pressupção Na hora que tá spawnando, não Então, Falei, você sozinho Eu também, eu fiz sozinho O Fefe me ajudou Algumas coisinhas Mas o Fefe meteu o pé, Falei Eu fiquei sozinho, mano Tá ligado? Eu fiquei sozinho A boa parte do tempo, véi Então, você vai ver Na hora que essa parte Vai funcionando, Falei Vai ser muito prazeroso, véi Mas a parte mais chata Como que você vai trazer Os aldeões pra cá? Mexer com o aldeão É chato mesmo Aqui, só subir aqui de volta Tem uns aldeões aqui, ó Eu vi, quer ver? É, aonde que eu tenho Que trazer eles ainda Que eu tava trazendo Pra plataforma daí em si Mas eu resolvi fechar a pirâmide E eu larguei o resto Se eu faço aquela farm de ferro Junto com você A gente ia fazer duas vezes maior Que essa aqui, aí É, nós ia tacar Pelo menos o dobro de aldeões Mais E esses vidros aqui? É, onde que eu vou colocar O portal principal Ficar lá no teto É, onde que eu vou colocar O portal principal E lá de cima Vai dar pra nós ver A farm aqui embaixo Os aldeões Tô trazendo tudo aqui, é Só seguir aqui em frente Eu só não posso morrer de novo É mesmo? Acabou o totem? Eita, pera Vai morrer Ah, deixa eu quebrar Aqui, não dá nada Aqui eu fiz uma farm improvisada Pra render bastante aldeões Levando tudo pro nether Porque pelo menos lá Não tem limite De tá procriando os aldeões Ah, você leva pro nether? Isso Aí eles vão parar tudo lá Se quiser Só nós pegamos esse portal aí Cai aqui Tem até um zumbi aqui esperando já Aí aqui os aldeões caem tudo aqui Mas não tem nenhum Porque eu levei os bichinhos pra lá Aí aqui como não tem spawn de Limite de spawn dos aldeões Aí eles ficam todos presos aqui Eu deixo minha conta secundária Eles vão crescendo aqui Aí ele volta pra cá E esse portal leva lá pra pirâmide Isso Aí aqui, ó Tem essa alavanca aqui com ativo Libera um carrinho Carrinho vai dar a volta aqui em tudo E ser jogado direto pro portal aqui, ó Pra gente voltar é só entrar nele Ah, é só entrar no portal de novo Que top, velho Vira pra esquerda Não, bora mostrar a farmzinha aqui De areia primeiro Já tamo aqui mesmo Igual o... Tu tinha feito a farm lá, né? Só que tu me conhece Eu sou um pouco exagerado Nas farms, sim, né? Ah, aqui a farminha de areia Igual a minha Só fiz um pouquinho maior, né? Só que tu já me conhece Aqui tá só pequeno ainda Eu vou fazer mais 10 plataformas aí Só isso Uma se 10 plataformas Em cima da outra? Uma empilhada em cima da outra No total Vai render mais de 400 blocos Por... Por segundo Será que dá certo aí? Sim Eu já fiz um teste Ah, nós fiz o teste Tá perfeito E aqui embaixo é um aquário? Aqui é um aquário Da hora, velho No entanto, o Noda me fez um desafio De colocar 3 mil espécies de peixe aqui E cada um com o nome de um inscrito Então, quem quiser ter o nome Só falar que eu vou fazer esse desafio Que o Noda me fez Bom, vindo pra parte de cima Que é aquela farm de alga Que nós fizemos lá no seu canal também Nossa, a farm de alga É, rapaziada Pra quem não sabe O Fale que me ajudou também A fazer a farm de areia E aqui ele fez sozinho Depois que eu fiz a farm de areia Eu pensei em fazer uma fornalha Pra gente fazer vidro E eu fiz já logo Uma farm de combustível Usando o Bonemil O Fale também tem ela No mundo dele, velho Olha aí do céu Essa farm aqui Ela é boa, né, mano? Muito boa Cara, rende muito Isso porque eu nem fiz A área industrial ainda, né? Que eu quero fazer A área de fornalha automática lá Aí, galera Quem que tá aprendendo A fazer essa farm aqui O Furtadim roubou ela também, Fale O Furtadim roubou a farm de areia Roubou essa farm aqui E roubou a farm de lã, velho Eu vi Ele saiu roubando tudo É, rapaziada Quem que tá aprendendo A fazer essas farms aqui Atualizadas, super boas É as melhores farms Do Minecraft Birdwalk Não tem como Eu até falei pro Fale Fale, Fale Essas farms aqui Elas batem de frente Que as farms de Java, hein? Eu arrisco até dizer, Fale Que essas farms nossas Que bugadona, assim Que dá muito bloco Ela é melhor do que as do Java Java Nós só não ganha do Java Em questão de spawn de mob Mas fora isso Muitas farms nós ganha demais Aí vai lá, rapaziada No canal do Furtadim Que ele vai tá ensinando A fazer todas as farms Que tem aqui Que o Fale acabou de mostrar aqui Essas bugadona E lá na minha série Birdwalk Craft Provavelmente daqui Eu já deve estar vendo a farm Não, não tô vendo Não? Calma aí, eu acho que tá abaixo Você tá vendo? Daqui eu já tô vendo Ah, agora eu tô vendo Agora eu tô Mano Que que é isso, véi? Chuta quantos portais, cara Quantos portais? Calma aí Ah, não Não dá pra imaginar Porque aqui, ó Dá pra perceber que tem uma linha no meio Então é um, dois, três, quatro, cinco Cinco portais um em cima do outro, não é? Isto Então, agora Ah, não sei, falem Mano, não sei Só sei que é cinco pra cima Deve ter uns vinte E um atrás do outro Ou mais Muito mais Vamos lá ver? Tem nada Nada, só bora Nada mais, nada mesmo E quase trezentos portais Trezentos portais aqui Nossa, mano Mas ela tá funcionando ou ainda não? Aí que tá Essa é uma famosa farm de ser iludido Ela não funciona? Porque eu fiz o sistema Automático dela Mas é tanta coisa Pro jogo tá renderizando Que os mob que spawnam aqui em cima Desespauna na hora que chega lá embaixo Olha que coisa automática você fez? Eu tinha feito o sistema automático aqui Só que eu tive que quebrar Porque não adiantou O jogo não tava renderizando os mob Mas você fez em todos os portais? Tudo Ah não, mano Você fez em vão, véi Fiz em vão Que o jogo não renderizou os mob que spawnavam lá de cima Mano, calma aí Que eu vou abaixar a renderização, véi Nossa, fala Então essa farm aqui não serve pra nada É, basicamente pra nada Foi só mais pra enfeite mesmo Porque, como eu falei Fiz o sistema automático Mas os mob não renderizavam Ô, Falei, mas você sabia que essa farm aqui Ela é tipo pra Minecraft Java, né? Desse jeito aí no Java Ela é muito eficiente É, eu fiz inspirado no Minecraft de Java mesmo Aham Só que, porém, usando aqui esse sistema De deixar automático pra nós da Bedrock Mas pra mim não adiantou Porque o Java Se você faz essa farm no Java Nossa, eu quis spawnar de Piglin É Tentar arrumar esse Minecraft Java E mandar esse meu mundo pra lá Só pra fazer esse teste Agora imagina todos os portais Esses portais tudo aí que você fez Funcionando automaticamente Ligando, desligando Quantos os Piglin eram pra tá caindo aí? Trilhões E até crachar o trem Cê é doido Mano, ele fica parado Pousada Pena que, como eu te falei Os mob lá em cima Desespawnam quando chega aqui embaixo Aqui a área toda De armazenamento automático De onde que chegam os itens Ouro, carne podre Só que, como eu te falei Essa farm nem tem utilizado mais E ficou só de enfeite Ah, então faz um Picamin aí 40 portalzinhos só aí Pra não ficar parada É, boa ideia Pelo menos as daqui de cima Deixar automáticos 40 Viras de cima Deixa as de baixo Aqui eu fiz com esse sistema Que tu tinha me dado Uma ideia de fazer Se eu quiser XP Ou se quiser que os mob Cair automaticamente lá Ah, cê fecha aqui E ele toma dano de queda É, eles morrem E vai lá embaixo Numa cúpula Que eu tô fazendo Uma cidadezinha aquática Lá ainda Mas é a água Aí desativa a água E eles vêm parando Matado Top, véi Agora eu quero O XP mais não Eu quero que eles vai Pra lá Aí eles vai pra lá Vamos ver se vai É, eles vai pra lá Ativa sozinho, falem Desativa e ativa a água, véi Ah, tá indo pra lá mesmo Que da hora, mano Muito foda, mano E todo loot Que os bichos É morto É jogado aqui Nessa correnteza Da água Que vai ser jogado Pros baús Ao redor Que doido, mano Doido, doido, falem Parabéns, mano Cê é malucão E o bom daqui é Não larga, né Tô aqui um tempão E não larga, ó Cai pigma Mas não larga É, aqui como não tem O portal ativado Aqui é Quiser passar tempo, né Mesmo assim Spawn uns pigma Mas não é o suficiente Só isso, vale? Bom, por enquanto É só, né Por enquanto Cê tá é doido, mano E aí, fale, seu portal Você tem mais portalzinho desse? Ficou lá nos baús Mano, eu tenho só três Pelo menos vai dar pra fazer o teste Bora lá, preparado? Já entrei, mano Só bora Então, a fita é colocar qualquer lugar, né Porque o portal já saiu É qualquer lugar Acho que tem que colocar no T-End Independente do lugar Vou colocar aqui, ó Pra nós, ó Ixi, falei aquela bagunça ali, mano Pegando fogo Só que eu falei Que as ilhas voltam tudo ao normal Lá é onde ficava antigamente A farm de Enderman Mas foi quebrado Só que ela sempre voltou ao normal Ô, fale, você acha que a gente Vai descer mais rápido Sem elytra ou com elytra? Eu tirei minha elytra Porque ela tá quebra e não quebra Será que sem elytra a gente desce mais rápido, velho? Não, mas com a elytra Mirando pra baixo Desce bem mais rápido É, desce mais rápido, né Ah, vai Só se vive Só se vive uma vez Você é o primeiro, fale Você é o primeiro Não fala, mano Você tá entrando? Não fala Sim, já fui E aí, o que aconteceu? Faleceu Só tá carregando Construindo terreno Eu também Tô na galáxia Mano, realmente funciona, fale É, também tô lá na galáxia Mano, tô 0-0 E você? 0-0 E o do meio, 32 mil 32 mil bloco Mano, 32 mil bloco Lá já vou sair É doido, mano Vai demorar Vou sair também Ah é, deixa eu equipar elytra aqui antes Não vou Nossa, eu acho que eu tirei a minha Caraca Não tem como abrir o inventory Ah é? Entra aí, entra aí Quer ver eu morrer? Vamos ver, tô voltando pro mundo de novo Oxi Tô aqui na plataforma aí Você também Mas você tá dentro? Ah, voltei Que doideira Ah é, e dá Lá vem o cara me bugar de novo